É muito difícil hoje em dia. A concorrência é grande nesse super profissional, entendeu? Tá, Cris? Eu já fui. Voltarei. Pra ser novamente um empresário bem simples. Sou persistente. Ok, Arthur, pra onde você vai? Vou dar a volta. Pra onde você tá indo? Pode dar a volta. E você tá indo de costas ainda. Só vai sendo pra lá pra trás. Mas eu tô ouvindo essa aqui que eu faço assim.